Nós vamos modelar o olhinho. Então, vou pegar aqui um fio na mesma cor que eu estou trabalhando. Vou pegar aqui uma agulha de tapeceiro, vou passar o meu fio. Eu vou vir daqui de trás, vou estar passando aqui pra frente, tá? Vou sair aqui, ó, no cantinho do olho. Então, como a minha agulha não é muito longa, eu não vou conseguir atravessar. Vou vir até aqui e depois eu venho aqui para frente, tá? Então, qualquer pontinho aqui atrás, ó, vou passar a minha agulha assim. Deixo aqui um pedaço, ó, tá? Aqui. E venho para tentar sair ali. Eu acho que eu vou ter que passar em mais um lugarzinho aqui, ó. Eu entrei no mesmo, tá? No mesmo intervalinho. E, novamente aqui, eu vou entrar no mesmo intervalinho. É só porque eu não tenho agulha longa, tá? Se você estiver, vocês podem estar fazendo com agulha longa. Vou sair aqui, ó, no cantinho do olho. Vou fazer assim. Agora, eu venho no canto aqui desse ladinho aqui do olho, ó. E vou sair aqui no cantinho do outro olhinho. No cantinho aqui, tá? A travinha atrapalha um pouco, mas com jeitinho dá pra passar, tá? Agora, nós vamos aqui tirar o nosso fio, nossa agulha. E vou passar aqui no cantinho aqui do outro ladinho, tá? Pega bem no cantinho do olho. E vou sair lá atrás. Então, passei aqui nos dois cantinhos do olho. Pra mim sair lá atrás, vou fazer a mesma coisa. Como eu não tenho agulha grande, vou passar assim. Venho aqui, vou passar aqui mais uma vez. E agora, eu vou sair aqui no mesmo intervalinho da outra linha, tá? No mesmo buraquinho aqui. Vou tirar aqui a minha agulha e vou puxar esses dois fios. Pra modelar o olhinho, tá? Vou puxar aqui, ó. Puxar bem. Ó. Aí vai... Ajuda aqui com a mão, ó. Tá? Pra afundar aqui o olhinho. Então, aqui vou puxar mais um pouco. Puxa os dois fios, tá? Pera aqui, eu tenho que segurar esse que eu deixei esse pequeno. Vou puxar esse aqui um pouquinho mais. Pera. Puxei aqui pra ficar melhor, tá? Agora, eu puxo os dois. Ó. Já tá formando aqui o nosso olhinho, tá? Aí, ajuda um pouco aqui, ó. Aportando. Vou puxar mais um pouquinho. E aí, eu já fiz o formatinho aqui do olho, tá? Agora, eu vou amarrar aqui, dando um nozinho. Vou apertar bem pra... Aí, eu vou olhar aqui como é que tá, ó. Tá bem fundinho, do jeito que eu quero, tá? E vou dar um outro nozinho aqui. Dei dois nozinhos e vou dar mais um nozinho, tá? Pra ficar bem firme. Agora, eu vou pegar esse fio aqui e vou puxar aqui pra dentro. E vou cortar uma parte dele, tá? Ó. Puxei aqui o nozinho pra dentro e vou cortar aqui. Aí, o olhinho ficou assim, tá? Depois, você vai dando uma ajeitadinha pra modelar. Mas, já ficou assim o nosso rostinho. Vou pegar agora um outro pedaço de fio. Pra fazer a parte de baixo do olhinho, tá? Então, eu vou passar aqui. Vou fazer a mesma sequência, tá? Como eu não tenho agulha, né? Pra passar de um lado pro outro. Eu vou vir aqui em qualquer pontinho aqui atrás da cabecinha. Vou passar aqui a minha agulha. Vou deixar um pedaço maior agora pra não precisar puxar depois. Venho aqui no mesmo intervalinho. Tá? Vou sair aqui um pouquinho mais pra frente também. Agora, eu vou sair aqui no cantinho do olho. No cantinho de baixo do olho, ó. Tá? E vou vir aqui no cantinho aqui, de baixo também, do outro ladinho. E agora, eu vou vir aqui no outro olhinho. Também vou sair aqui no cantinho de baixo. E sair aqui, ó. No outro cantinho aqui, tá? Então, eu venho aqui, saio aqui. Entro aqui e saio aqui. E agora, nós vamos ali pra parte... Pera aí. Tá enroscando aqui. Vou sair ali junto com o outro fio. Tá? Vamos fazer o mesmo esqueminha que fizemos. Sair no mesmo intervalinho. Tá? Aqui. Vou estar aqui puxando... Novamente o fio. Aí, o olhinho vai ficar assim, ó. Aí, se você quiser mais, você puxa mais. Aí, você vê que jeito que você quer. Tá? Ó. Dá uma apertadinha nele, porque tem bastante enchimento pra cabeça ficar bem firme. Ó. Aí, já fez o formatinho aqui do nosso olhinho, tá? Então, agora nós vamos amarrar esses dois fios. Dou mais uma puxadinha, porque pode voltar, né? Na hora que eu for amarrar. Aí, eu dou um nó. Bem apertado. E vou aqui fazer mais um nozinho, tá? Vamos fazer aqui. E mais um, pra ficar bem firme. Então, eu fiz aqui dois nozinhos. Três nozinhos. Vou, novamente, passar aqui esse fio aqui para dentro, tá? Aqui da... Na cabecinha. Você pode estar cortando ou colocando tudo para dentro, tá? Vou cortar essa parte aqui. Agora, nós vamos fazer o formato da boquinha, tá? Vamos ver ali a altura, que vai ficar melhor. Pra nós estarmos colocando. Ó. Aí, o olhinho ficou assim, tá? Depois, também, eu vou estar aqui fazendo o narizinho. Nós vamos pegar aqui, eu vou marcar aonde que eu vou estar colocando a boquinha. Peguei aqui dois alfinetinhos. Agora, eu vou pegar um outro pedaço de fio. E vamos agora para fazer a boquinha, tá? Então, vamos aqui. Primeiro, vamos marcar. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Pego aqui no cantinho aqui do olho, ó. Vou descer. Um, dois, três, quatro, cinco. Entre esse aqui e esse, tá? Na carreira de número seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos pegar a carreira de número seis. Então, bem aqui nessa direção. Vamos contar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou abraçar a carreira de número seis, tá? Então, vou fazer aqui e sair aqui, tá? E vou pegar mais dois alfinetinhos e vamos marcar aqui do outro lado. Aqui também, ó. Pego bem no cantinho aqui do olho, tá? Deixa eu pegar aqui a agulha para a gente contar, ó. Bem aqui no cantinho. Vou contar seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na mesma direção. Então, eu vou estar aqui abraçando, ó. Na mesma direção aqui. E nessa direção aqui, ó, tá? Então, eu vou pôr aqui. A boquinha vai ser aqui, tá? Então, já peguei aqui o meu fio. Vou fazer o mesmo esqueminha. Vou vir de trás, tá? Em qualquer intervalinho aqui. Vou sair aqui. Novamente, eu venho aqui. Vou sair aqui mais perto. Para estar saindo aqui na boquinha. Vou sair na parte de baixo primeiro. Então, eu vou tirar aqui esse meu marcadorzinho. E vou pôr aqui. Vamos pra cá. Agora, eu venho, tiro esse daqui. Nessa direção aqui. Tenho dois pontos, tá vendo? Esse vai ficar mais pra cá. Então, eu vou colocar aqui. Aí, agora, eu venho aqui no pontinho de cima. Que eu estou na mesma direção. Vou estar colocando aqui a nossa agulha. Tiro aqui esse marcadorzinho. E vou passar aqui também. Tá? Vou abraçar a carreira de número seis. Agora, eu vou vir aqui pra trás. Na mesma direção que está o meu outro ponto. Então, nós vamos vir aqui. Junto com esse aqui. Como esse aqui ficou menor, vou dar uma puxadinha. Pra ficar mais fácil, tá? Agora, ó. Nós vamos estar puxando aqui pra fazer o formato da boquinha, tá? Então, eu vou puxar aqui. Ficou assim, ó. Aí, você pode... Vai dando uma ajeitadinha, ó. Tá? Pra depois nós estarmos aqui passando o fio. Aí, fica assim, ó. A boquinha. Daí, você vai ajeitando assim. Depois que você fizer, daí fica melhorzinho. Tá? Que é só pra gente fazer a marcação. Tá bom? Agora, nós vamos aqui dar um nozinho, tá? Vamos puxar novamente. Vamos dar o nosso primeiro nozinho. E dar mais uma apertadinha. Tá? Vou colocar o dedinho aqui pra não escapar. E vamos amarrar aqui com mais um. Um nozinho, tá? Vou fazer aqui mais um nozinho. E mais um. Vamos colocar novamente aqui pra dentro esse fio. Agora, nós vamos desenhar o rostinho dela, tá? Vamos fazer a boquinha, as sobrancelhas e o narizinho. Nesse aqui, eu vou colocar todo para dentro. Aí, você dá uma ajeitadinha assim, ó, no rostinho, tá? Então, vamos aqui fazer o narizinho. Pegar novamente um pedaço de fio. Pegar aqui a nossa agulha menorzinha. E vamos bordar o narizinho. Então, pra bordar o nariz, nós vamos ver aqui a direção, né? Ó, aqui vai ficar a boquinha. Então, vamos fazer aqui o narizinho. Um, dois, três, pra baixo. Vamos pegar esses dois aqui, pra ficar o narizinho aqui bem no meinho, tá? Vou vir aqui, pra depois fazer o arremate do meu fio. Então, vem aqui. Acho que ficou muito no meio aqui. Vamos ver certinho aqui a direção, tá? Vamos colocar aqui. E vamos vir um, dois, três pontos pra cá. Isso. Aí, vamos sair aqui. Agora, nós vamos vir aqui no de baixo. E vamos sair aqui do outro ladinho. Novamente, vamos sair aqui. E vamos preencher duas carreirinhas, tá? Aí, volto aqui. Até preencher completamente aqui o narizinho, tá bom? Deixa eu tirar esse fiozinho que veio aqui. Vem aqui pro próximo. E vamos preenchendo o narizinho da nossa boneca. Vamos sair aqui embaixo. Tá arriscando aqui a nossa agulha. Tá? Aí, tá ficando assim o nosso narizinho, tá? Aí, vamos fazendo aqui. Aí, você vai colocando aí. Você vê certinho o ponto que vai colocando, tá? Vão ser três carreirinhas que nós vamos preencher, né? Três assim. Preenchendo duas carreiras aqui na vertical. E três aqui na horizontal, tá? Três pontos, na verdade. Então, vamos aqui preencher mais um aqui. E vamos verificar como que está ficando. Vou agora fazer mais um. E já vou sair aqui pra estar arrematando esse fio. Aqui, eu vou, pra arrematar, eu vou dar o nozinho igual eu fiz lá atrás, tá? Vou fazer um nozinho aqui e puxar o fio para dentro. E vou puxar aqui o meu fio. Vou puxar aqui os dois. Os dois fiozinhos aqui pra dentro. Tá? Agora, nós vamos bordar a sobrancelha e a boquinha, tá? Ficou assim, ó. O nosso narizinho. Daí, você dá uma ajeitadinha nele, nos fios. Ficou assim, tá? Agora, nós vamos contornar aqui a boquinha, tá? Então, eu vou vir aqui por baixo. Vou sair aqui nesse buraquinho. Vou dar a volta aqui, ó. E vou sair aqui no outro buraquinho, tá? Vou verificar aqui, ó. Se você quiser fazer duas voltinhas, pode, tá? Como eu peguei esse fio que é vermelho, que ele aparece bem, eu vou deixar assim, somente com um fiozinho. Eu vou amarrar aqui esse fiozinho. E está pronto aqui a nossa boquinha. Esse fio pode ficar aqui por dentro. Aí, a nossa boquinha ficou assim, ó. Deixei ela um pouco folgadinha. Daí, você puxa assim, ó. Pra baixo, tá? Aí, ficou assim a nossa boquinha. Agora, nós vamos bordar os cílios. Para bordar os cílios, eu vou pegar o fio preto. Vou passar aqui na minha agulha. Também vou entrar aqui por baixo. Depois, eu faço o arremate aqui, tá? Então, eu vou, pra mim, sair lá em cima, eu vou vir aqui. Porque essa agulha aqui é pequena também. E nós vamos fazer aqui três cílios, tá? Três de cada lado. Eu vou sair, vou fazer três assim, tá? Aí, vocês aí, como que vocês queiram estar fazendo. Vamos começar daqui do cantinho do olho, que fica melhor. Então, vamos começar aqui. Aí, eu venho pra cá, ó. Acho que ficou muito embaixo aqui. Eu vou subir mais um aqui. Vou entrar aqui no mesmo intervalinho. E vou sair aqui, mais um pra cima. Acho que ficou muito pra baixo aqui. Aqui é um pouquinho ruim de trabalhar, por causa da trava de segurança. Mas aqui, já saímos aqui. Um pontinho acima, tá? Aí. Aí, nós vamos fazer aqui, ó. Uns cílios pra cá. Vamos subir aqui, ó. Uma, duas carreiras. Aí, vamos sair aqui no mesmo intervalinho. E ficou assim. Vamos fazer aqui, mais um pra cá, ó. Aqui, eu vou pular uma, duas aqui, ó. Na terceira carreira. Agora, vamos sair aqui, ó. Também no mesmo intervalinho. E vou fazer um aqui pra cima, tá? E já vou sair aqui pra estar fazendo a sobrancelha. Aqui, eu vou subir um, dois, três aqui, ó. Uma, duas. Na segunda carreira aqui. E daí, eu já saio aqui pra estar fazendo a sobrancelha. Vamos ver mais ou menos como que ela vai ficar. Quando eu começar um pra cá. Aí, conforme vocês for fazendo, vocês veem onde fica melhor, tá? Eu vou fazer assim, ó. Arqueadinha pra cima. Então, vamos ver aqui que jeito que fica melhor. Vamos ver se dá pra fazer assim, ó. Pra ela ficar arqueada. Vamos ver se fica legal. Ó. Dá pra fazer assim, ó. Agora, nós vamos vir aqui pro outro lado e fazer a mesma sequência, tá? Então, aqui, a gente vai colocando sem medir. Desse ladinho, mede pra ficar igual, tá? Então, aqui, ó. Vamos vir na mesma carreirinha. Vamos ver, mais ou menos tem que sair aqui. Então, vamos pegar aqui. Entra no mesmo lugarzinho. E, vamos ver aqui, a mesma carreira aqui. E a mesma, o mesmo lugarzinho aqui do olho, ó. Aqui, ó. Bem aqui no cantinho do olho, tá? Então, aí, vamos fazer. Aqui, eu fiz um, dois, uma, duas, três. Na terceira carreira aqui, vou pular três e uma pra cima. Então, vamos lá. Uma, duas, três. Vai sair aqui. E aqui, eu fiz duas descendo na mesma direção desse, tá? Uma, duas, na mesma direção, tá? Vamos puxar aqui. Você dá uma ajeitada assim, ó, pra ela ficar bem certinha, tá? Aí, ficou assim, sombra na selinha. Agora, nós vamos descer pra fazer aqui os cílios, tá? Então, pra fazer os cílios, eu vou descer um só pra baixo aqui, ó. Tá? Vou descer um, ó. Na mesma direção. Daqui, eu vou sair aqui no cantinho do olho. Então, nós vamos sair aqui no cantinho do olho e vir uma carreira de baixo, uma carreira pro lado, um pontinho pro lado, tá? Então, eu venho aqui nessa carreira, vai sair aqui, ó. Na carreira de baixo, um pontinho pro lado. Então, vamos puxar aqui a nossa agulha. Esse aqui foi o nosso primeiro cílios, tá? Vamos entrar aqui no mesmo lugarzinho. E vamos sair... Aqui, agora nós vamos sair aqui do outro ladinho, que já estamos fazendo esse, né? Aqui nós vamos descer também uma carreira pra baixo. Um pouquinho pra frente, um pontinho pra frente. Vamos ver aqui, vamos ver na mesma carreira. Aí, ficou assim, ó. E vamos fazer esse aqui, ó. Aí, ficou igualzinho. Ficou igualzinho, só arrumar aqui, ó. Deve ficar igual o outro, tá? Vamos dar uma puxadinha aqui, ó. Pra entrar um pouquinho. E daqui, nós vamos descer lá embaixo, junto com outro fio pra fazer o arremate, tá? Então, nós vamos puxar aqui a nossa agulha. Aí, nossos cílios ficou assim, tá? Agora, nós vamos descer aqui pra finalizar. Aqui, vamos amarrar aqui esse fio. Deixa eu puxar aqui o fio com a minha agulha. Eu vou amarrar aqui, vou cortar um pedaço desse fio e do vermelho também, pra não atrapalhar a gente depois na costura. Vamos aqui arrematar esses dois fios. Aí, o nosso rostinho ficou assim. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, tá? Que foi a confecção da cabecinha. E daí, na próxima videoaula, eu estarei trazendo o cabelinho, tá bom? Aí, vai ficar assim. Depois, eu vou fazer primeiro o cabelinho, pra depois estar unindo aqui, tá? E obrigado por assistir a nossa videoaula. E obrigado por assistir a nossa videoaula.